Bem decepcionante, podia ser um pouco maior. Esse carro não era pra valer 110 mil reais. Fala galera, tudo certo com vocês? Começando um vídeo de um modo diferente. Apareceu essa oportunidade em gravar este carro que muita gente tem dúvida. Sobre o chinesão, isso mesmo. Hoje eu trago o Tiggo 3, 2021. 1.0, 3 cilindros, turbo de 99 cavalinhos, 100 cavalinhos, né? E céus modésticos, 16.8 kgfm de torque. Bom galera, eu não estou com a câmera aqui. Eu vim ajudar um amigo a levar um carro e apareceu a oportunidade de guiar esse carro. Então minhas primeiras impressões a bordo do Tiggo 3 pelo telefone. Depois eu pego a câmera que não está comigo neste momento e eu vou gravar pra vocês, beleza? E aqui a gente está com o nosso cockpit do Tiggo 3. Aqui é o nosso lado esquerdo, os comandos do controle. É, sem dúvidas, o nosso querido controlador de velocidade. E aqui os modelos para você mexer na multimídia. Você tem o CarPlay, Android Auto, calma aí. A rádio, o telefone e o Bluetooth, no caso. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa mais de multimídia. Não, a multimídia é somente isso, galera. Mas você consegue espelhar assim pelo Apple CarPlay ou Android Auto. O painel deste carro é bem bonito, tá galera? Luzes aqui e tal. Direção elétrica. Ar-condicionado não é dual zone, tá? Um carro de 100 mil reais, o ar-condicionado não é dual zone. Estou fazendo um review com o colega aqui, ó. Review ao vivo, parceiro. Aqui é ao vivo. Aproveitando. O acabamento deste carro aqui, ó. É soft-stool duro, cara. Um carro de 100 mil reais, xerri, xerri. Aqui é tipo um... Como é que fala? Esqueci o nome desse aqui, ó. Esqueci o nome, galera. É... esqueci. Aqui é um tecido, mas é um plástico duro por trás, mas tem pelo menos um acabamento. Aqui também é plástico um pouquinho macio, né? Um soft bem durinho. Aqui também tudo durinho. Quatro vidros elétricos, tá galera? Os quatro. Trava elétrica, airbag de motorista, airbag de carona. Airbag de curtinho eu não sei, galera, porque eu acabei de pegar o carro. Esse carro tem tomadinha 12 volts, saída USB. Esse câmbio aqui é um câmbio CVT, meus amigos. CVT, isso mesmo. Aproveitando esse review andando, galera. Eu já fiz uma aceleradinha com ele, ó. Vou dar uma pisada, ó. Ó. Ele demora um pouco ali. Porque esse carro é um SUV compacto, certo? Não. É um SUV. Não. Com 1.0. Deixa eu baixar a velocidade do... Coisa aqui, pra gente não ficar fazendo muito barulho. Porque eu acho que é a multimídia, né? É... aqui é a multimídia, galera. É a multimídia. Você pode configurar por aqui também, ó. Você tem um botão da multimídia. Esse carro, como é 1.0, galera, não é um carro que, meu Deus, vai andar muito. Ele foi desenvolvido, né? Esse motor 1.0 é desenvolvido justamente pra economia e torque em baixa dentro das cidades, como a gente tá aqui em São Paulo, né? Mas, assim, surpreende, porque é 1.0 no SUV. Mas também não é lá a esportividade como se fosse um Onix Turbo ou Up. É assim, entende? Mas é um carrinho bem legal. Que dá pra rodar tranquilo, ó. Tô aqui, ó. CVT tranquilão. E é bem interessante isso sim. E esse câmbio, galera, tem a função P, parking, N, D e você pode colocar até no manual, tá, galera? CVT, nove marchas simuladas, né? Aqui é o computador de borda. Achei bem completinho, mas eu achei uma mancada o botão que você tem que apertar aqui. Eu, por exemplo, eu tava numa situação agora que eu queria ver o consumo e tal. Eu tive que quase soltar o cinto pra apertar aqui. Porque eu não tava deixando eu sair, né, do cinto. Então, aqui você consegue ter as informações. O trip de viagem, consumo instantâneo, como tá parado no momento. Aqui a gente tem o consumo médio desse carro tá em 5.5. Esse carro deve estar no álcool, né, galera? Eu não sei ainda. Eu vou perguntar ao proprietário. Como eu falei, foi de última hora. Aqui nós temos a pressão dos pneus e relógio, idioma. E aqui a gente tem o alarme. Esse carro, galera, tem 300 km. É um carro zero quilômetro. E aqui nosso computadorzinho de bordo da velocidade que você está na via, tá? Combustível, embarcador de temperatura, RPM e velocímetro, tá, galera? E o que eu gostei muito desse carro foi o conjunto de bancos, galera. Eu achei o banco muito confortável. É um banco de couro, mas ele tem essas particularidades em tecido. Então, você não com uma calça jeans, ou com uma calça leg, ou com uma calça esporte, você não fica sambando. Eu gostei muito disso. Achei bem curioso, sabe, galera? Eu vou ter um flash pra vocês terem uma noção, os comandos e tal. A posição de ganhar é bem boa. Você fica num carro bem alto, bem tranquilo. E aqui está, galera, o Tiggo 3 2021. É um carro novo, né? 300 km, acabou de sair da concessionária. E é super interessante. Eu nunca tinha andado num chinês. Achei bem interessante a construção do carro. Bom em andar nesse aspecto que eu ordei aqui uns 20 km já. E é bem legal, cara. O carrinho bem completinho. Faróis. Bem legal isso aqui, cara. Esse aqui deve ser o DRL dele, ó. Olha o DRL. Bem completinho. Faróis com projetor. Cara, fibra de carbono. Estava querendo lembrar, galera. Essa grade em colmeia, eu acho lindo em qualquer carro. Eu não deixaria, né? Com cromado, deixaria sem cromado. Acho que fica muito mais bonito. E é bem interessante, né, galera? O conjunto do carro, né? Carro bem interessante, galera. Gostei. Rolezinho. Deixa eu mostrar uma lá pra vocês que tem 420 litros. É um... Que é um review, galera. Assim, do acaso, tá? Apareceu pra eu gravar. Acaô, a Tia Returba 1.0. 420 litros. Não pode parecer grande, mas é grande sim, tá, galera? Como o carro é zero, ó. Step temporário de velocidade permitida da via 80, né? Ali, né? Pra você não fazer besteiras. E um porta-malas de 420 litros. Já você arrancar o tampão, você ganha maior altura. Você ganha espaço pra cima. Pode colocar uma bagagem maior. Uma cadeirinha, um carrinho de bebê. Você consegue ter mais espaço. Esse carro realmente foi feito pra... Tem aqui o apoio pra você colocar a mão, né, galera? Tá gravando pelo telefone e a gente vai se virando, ó. Vamos ver se ainda tem... Não, não tem presença, galera. É carro de 100 mil reais, né? Sensor de ré. Isso aqui é o quê? Do escape? Ou é não? Escape ali embaixo. Ele é só um design mesmo. Isso aqui é só um design. O escape fica aqui embaixo. Tem farol de freio aqui, né? O brake light ali. Aqui também, aqui atrás. É um carro legal, galera. Agora, 100 mil é complicado, né? O acabamento de porta se assemelha ao de trás, se assemelha ao da frente, tá? Plástico duro, galera. Plástico duro aqui. Fibra de carbono. Dá um efeito mais novo. Mas aqui a única coisa que tem um corino, sabe? Um corino e um pouco macio. Um pouco, né? Aqui tem um porta-garrafa. O carro, ele é compacto, galera. Pelo que eu tô vendo. O banco tava ajustado pra posição do dono aqui. Ele deve ter um metro e oitenta e cinco. Eu tenho um e oitenta. Olha só a minha perna pra entrar, hein? Vamos ver se eu vou ficar apertado, hein? Eu acho que eu vou ficar apertado, hein, galera? É. Olha isso. Olha a posição da minha perna, galera. Olha a posição. Estou bem apertado aqui atrás, hein? Galera, eu tô na correria com o Klee aqui da Costa Gara. Cara, o que você tá achando aí do... Você nunca andou no Chery? Primeira vez. Primeira vez também, como eu. Primeira impressão. Vocês que estão chegando no vídeo agora, pra vocês entenderem. A gente foi entregar um carro lá da oficina e vim com esse carro dirigindo. Então, foi a oportunidade que apareceu pra eu dirigir o carro. Então, eu tô tendo essa primeira impressão ao dirigir. O que você tá achando do carrinho aí, cara? Mano, o carro é gostoso. Carro macio. Tem 300 km, galera. Carro 0000. Acabou de sair. Acabou de sair da fábrica. Já tem um ano de uso. Mentira, não tem, não. Só que o câmbio CVT deixa a desejar. O carro... Sente que ele não desenvolve tanto. Não tem como exigir tanto de 1.0 turbo, né? 3 cilindros ainda. 3 cilindros. É, galera. Eu acho que esse carro seria legal 1.3. Parece que tem um liquidificador aí dentro do motor. É, ele dá uma... Parece que... Mas, cara... Subcidade, autonomia... Uso pouco num carro pra pegar a estrada... Sim, sim. Que ele, galera... É um carro de 100 mil. Acabei de rodar num Fusion, que também era de 100 mil. Ah, generoso. Não tá... Não, não tô comparando. Mas esse carro hoje é 110 mil. O Fusion também era. Aqui é plástico. Aqui é esse... Fibra de carbono. Legal a multimídia em si, porque ela é completinha. É por carplay e tal. Mas, ó... Como eu falei pra vocês, não é dual zone. Não é digital. Então, é um carro, sim, voltado pra cidade. Mas, sem muitos opcionais, tá, galera? Vou parar aqui. Depois a gente volta. Eu mostro pra vocês a parte traseira ali, que é um ponto interessante pra você. Porque é um carro pra família. Que eu acho que não dá muita gente grande ali atrás, não. Agora sim, galera. Com a câmera, a gente consegue ter uma noção melhor do que esse carro. E eu quero pedir vocês desculpas aí pela correia e tal. Pelo vídeo assim, meio improviso. Mas é porque apareceu a oportunidade de gravar esse Cherry Tiggo 3, que não é SUV. Eu falei errado. É um hatch compacto. Mas ele tem um aspecto de SUV. Eu diria um SUV compacto hatch, né? Então, desculpa aí se alguém falar... Ah, tá falando errado. Não, mas eu acabei de pegar o carro. Foi uma oportunidade que apareceu. E assim, tô olhando o carro bem em detalhe junto com vocês. Eu não conheci a plataforma. Minha primeira impressão mesmo. É um carro bem bonito. Visual bem moderno, bem atual. Só que tem uma coisa, galera, que olha... Vou falar pra vocês, tá? A chave dele tem... Abertura de mala. Você abre e tranca o carro. Chave canivete, né? Triste. Porque é um carro de 110 mil reais. E agora, vamos lá, minhas críticas. 110 mil reais. E o carro não tem um botãozinho de start-stop. E tem a posição aqui, galera. Não sei se é essa unidade, se é essa versão. Enfim, bem triste. O carro também não contém, como eu falei pra vocês, o ar-condicionado Dual Zone. Triste isso, galera. Um carro, vamos lá, de 110 mil reais. O preço, em média, aí. Zero, cara. Zero km. Temos aqui o nosso freio de mão. Não é com botão também, galera. Difícil. Ah, generoso. Mas você não tá querendo muito, pão, galera. Não é querer muito, né? É um carro de 110 mil reais hoje, sabe? Zero. É um carro que veio pra competir com os tops aí do mercado. Como eu havia falado, né? Câmbio sequencial de nova velocidade, né? Um costa-abraço aqui. Tem um fundo aqui que não é borrachado. Só borrachado no fundo, na lateral não é. É. E, galera, assim. Tecido de boa qualidade, um carro legal. É um carro excelente, como eu tava falando com o Clay aqui antes. Um carro excelente pra quem quer um carro aí pro dia-a-dia, pra andar e tal. Mas, assim, falta acabamento, sabe? Eu acho que falta luxo. O carro é 110 mil, cara. Você vê que, sabe, não tem um capricho, um zelo, sabe? Eu acho que tinha que ser um carro que poderia ter mais detalhes, né? Agora vamos pra parte de trás ali, que ficou faltando isso, galera, pra vocês aí. Como eu mostrei pra vocês anteriormente, uma crítica também, galera. A gente tem que acessar o botãozinho aqui, ó. O controle do carro, o painel e tal. Pô, uma coisa bem antiga, né? Bem, bem, bem antiga mesmo. Aqui tá o farol e tal, aqui do lado, né? As funções. Ele tem aqui regulagem do retrovisor elétrico. Você pode desligar o controle de tração, farol de neblina, faixa e tal. Ele tem algumas coisas legais. Mas eu acho que falta um pouco de luxo, sabe? Um carro de 110 mil reais, galera. 110 mil reais. Eu acho o mínimo que aqui tinha que ser pelo menos um ar-condicionado. Ele aparece na tela e tal. Você consegue configurar, mas faltava sim um arzinho do alzóio, né? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E quando o Cle falou que era um motor de liquidificador, galera, se liga. Parece que tem um liquidificador aí dentro do motor. Liguei o LED pra mostrar pra vocês aí, ó. É, galera. Bonito, hein? Bonito. Agora, galera, vamos pra uma parte que é, acho que é a fundamental pra quem quer um carro desse. Pra quem quer um carro pro seu dia a dia. Um carro que seja bom pra se guiar e tal. Direção elétrica excelente. Bem confortável, bem levinho. É um carro sim voltado pra cidade, o consumo e tal. Lanternas em LED aqui, traseiras. Bonitas as lanternas. Achei bacana esse detalhe desse U, né? U deitado aqui junto a essa tampa em black piano aqui. Esse detalhe bem bonito, bem... Design bem bonito. Não é um carro feio. É um carro bem interessante nesse quesito. Agora, galera, vamos mostrar pra vocês ali, né? Com certeza, a parte que você, papai, você, mamãe, tá assistindo esse vídeo, né, galera? Não estou falando mal mais uma vez. É a minha impressão com o carro, tá? Eu achava que tinha que ser um carro bem mais acabado. Pelo valor de mercado. Sei que a nossa moeda está muito fraca hoje. Bom, galera, eu coloquei uma luz aqui que está bem escura aqui, ó. Quatro dedos aqui, cinco dedos de altura. A altura é muito boa. Mas as pernas, galera, olha isso. Olha isso, ó. Eu estou dentro do banco, ó. Estou colhido aqui, ó. Pra eu ficar confortável, eu teria que estar sentado assim, ó. Mas eu mesmo assim, eu continuo com as pernas coladas no banco. Não tem... Não entra o dedo, ó. Não entra. Deve estar no último ajuste ali, uma pessoa de 1,85m e 90. Não é um carro espaçoso internamente no quesito pra pessoas acima de 1,80m, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, três ocupantes aqui e tal. Mas olha, galera. Três ocupantes aqui atrás. Bem complicado, hein? Não sei se daria não, cara. Não sei se daria. Porque espaço aqui, banco é reto e tal. Não sei se... Eu acho que duas pessoas vão ali meio apertadinho ainda. É um carro mais pra um casal jovem. Pra você que tem um filho pequeno, conforme esse aqui tem uma cadeirinha de bebê. Cadeirinha... Banco isofix. Então, assim... Bem decepcionante. Podia ser um pouco maior. Porque tem carros dessa categoria que você tem mais espaço aqui, né? Triste, triste. Essas foram as primeiras impressões que eu tive com esse carro. Consegui mostrar um pouquinho pra vocês desse carro circulando. É um carro que sim, rodando, é muito bom. É um carro que aparenta que você está assim num carro novo, num carro moderno. Um carro super confortável pra gente de grande cidade. Mas, galera, na minha ideia aqui, na minha opinião sincera pra vocês, esse carro não era pra valer 110 mil reais sem um ar-condicionado dual-zone, sem um conforto maior pra vocês, sem um banco com melhor acabamento, sabe? Sem uma tomadinha 12 volts pra trás. Sabe? Algumas coisas que poderiam fazer esse carro valer o investimento. Adorei a multimídia, mas poderia ser a multimídia mais intuitiva em si. Se você pudesse mexer no ar, por exemplo, né? Assim, você consegue, mas eu digo, mexer mais, sabe? Mexer mais num carro. É um carro sim, hatch, não parece, parece um SUV. É um carro altinho. Na venda, olha só, galera, a altura dele. Mas, sinceramente, 110 mil reais. Você tem muitas boas opções no mercado, galera, muito. Estava conversando num carro ali, você tem HR-V, você tem CR-V, você tem outros carros aí, SUVs, WRX. Cara, muito carro legal, dá pra você ter com o valor disso. Não estou falando mal do Chery Chico 3, certo? Se a Chery estiver vendo esse carro, é apenas um alerta. Como consumidor como eu, eu gosto de ter carros bons por preços bons também. Eu não ligo pra ter carro zero. Se esse carro valesse 110 mil e viesse cheio de opcionais, ficaria muito feliz pelo produto. Mas eu acho que peca nisso. Mas, assim, no seu dia a dia, o rodário é muito bom, muito macio. Bom de entrar na curva, direção molinha, igual um papel. Carrinho bem legal. Então, se você curtiu essas primeiras impressões, deixa aquele seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, galera. Compartilha, manda pra geral. Isso aqui é uma opinião sincera. Eu não estou menosprezando o carro em momento algum. Minha opinião sobre o carro. Acho que faltam alguns detalhes pra justificar esse valor. E você? O que você acha? Comenta aqui embaixo se você compraria um carro desse, por esse valor, se você não compraria. E também, cara, comenta aí qual carro você quer ver no próximo dia, nas primeiras impressões. Comenta aí o que você compraria, se vale a pena, se tem versão melhor do que essa. Comenta aí. Até lá. Fui!